Música 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 E aí Tequinha, como é que é? Música 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 E aí Tulebi, tudo certinho? Tá beleza aí? Gostadinha, tá gostoso da comida aí? Música 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 Como é que é esse negócio aí? É a complementação da rádio 104 É? Aí ó, ó o corrasqueira aí Cadê o corrasqueira? Sabe o corrasqueira É o caúcho, tchê, é o caúcho Arroz, gente, é peraço A farofa Alegre Um breve de beijo Alegre Alegre Vamos pra comenda aí Alegre